A CIDADE NO BRASIL 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 É um bocado feio eu não te ter oferecido o almoço, não é? É um hambúrguer, não são ostras Era um hambúrguer Mais fácil para mim era oferecer Não sendo ostras, sendo um hambúrguer Quanto é que isso custou? 3,80€ Não tinhas 5 paus porque é o menu Não tinhas 4,90€ Ele teve que levantar dinheiro para meter moedas Ele não só me emprestou dinheiro Já isto é ridículo Desculpa Dan É assim que nós fazemos, nós canibalizamos as pessoas que vão ao live atuar Exato É fácil isto porque gosto de ti Guilherme, tu sabes disso Não, isso é completamente mentira Eu há bocado descrevi o que eu achava do Dário E o Dário disse não, isso és tu, isso és tu Sim, estavas a falar de ti Estava a falar dele Estava a dizer que o Dário era dos gajos que É mais boa onda E mais talentoso Que eu o conheço Não é uma diva, é um gajo genuinamente porreiro Que veio comer tipo Burger King Para o nosso jardim Então não era ele, então não estava a falar de ti, deixa tarde Tu és diva, não é diva Só um bocado Eu tenho uma ideia muito boa de ti Este podcast tem sempre 3 filtros porque eu não quero que apareça a minha gajo Não interrompes Desculpa, estava a ser diva agora Desculpa Não sou nada diva meu, mas tu és mesmo um gajo Posso dizer isto? Podes pois Este episódio do Private Joke Podcast tem uma pessoa com muitos talentos Com muita piada Com uma história inacreditável da comédia Mas também tem o Dário E eu queria agradecer o Dário ter vindo hoje O meu irmão agora Fazemos cheio para ver a mesma piada Expliquemos o que é que estamos aqui Explica tu que és o dono da casa Porque está um calor do cacete Quando é que é boa altura para não fazermos isto no nosso roupeiro fresquinho No meio do verão E viemos para o jardim E o nosso convidado hoje é o Dário Que está neste momento perto dos 100 mil Provavelmente quando isto for para o ar já tem 100 mil Onde é que isto vai para o ar? Isto vai para o ar provavelmente no domingo A sério? Segunda Segunda-feira Eu vou demorar pelo menos mais duas semanas até lá chegar Duas semanas? Por que duas semanas? Porque eu ando agora neste momento com A menos que eu tenho um vídeo que bombo muito Que bombo extraordinariamente Além dos cerca de 20 a 30 mil visualizações por vídeo Por semana E se isto não acontecer Que é para vez que não aconteça para já Porque me tenho bolado uma cena assim extraordinária Ando a aumentar cerca de 300 a 400 por semana Subscritores Se eu agora neste momento estou com 98 e 900 Portanto ainda me vai demorar umas duas ou três semaninhas Em princípio Se as coisas continuarem E eu feliz esta semana por escolher aos 3 mil seguidores no Twitter Olha a deprimente que é Já viste que está tristeza? Se eles seguissem todos o Dário Eles vão chegar aos 100 mil Estão a chegar aos 100 mil Eu no Twitter estou com 6 Mil? Foda-se estou com metade do que tu tens Também tens metade do talento Exatamente E metade do dinheiro no barquímetro Mas o dobro na conta E as pobres Olha Eu queria-te agradecer Até por tu hoje vais ao Alive Quando isto for pó Já atuaste no Alive e as pessoas já te viram Mas estás nervoso com o senhor do Alive não? Não, não acredito Vou lá-te lá Porque é fixe Deixa-me só dizer isto Obrigado a H2N e ao Alive por arriscarem num palco de comédia Sim O Caixa Geral Que é sempre uma boa empresa Jardim Caixa Jardim Caixa Geral Não nos queres que nos competirem nunca Eles Eles não têm nenhum euro Mais dinheiro tem Netflix Já nos patrocina Ou ainda não Não? Ok É uma excelente iniciativa Mas os comediantes estão mais ou menos nervosos Os que foram a atuar É um ambiente um bocado estranho Eu incluído Que atuei lá há 2 anos É mesmo muito esquisito É muito esquisito É muito esquisito Eu já atuei há menos muito aos tiges Isto não me mete nem Não? Não As pessoas estão lá para ver tipo os pixies Já porque só tenho 30 minutos Pois E depois porque eu já atuei numa recepção ao calor Ah ok Então estás pronto para tudo Ok Que foi o pior espetáculo da minha vida neste momento Portanto não existe hipótese nunca Daquilo correr tão mal como correu a mim O que é que aconteceu na recepção ao calor? Eu estava a atuar Mostra-me neste pelucho onde é que te tocaram Não estou a brincar As pessoas que lá estavam A maioria delas Não estava para me ver a mim Estava para ver as caloeiras Uma gás boa e um gás bom E Olha Alguém que arrota sem ser eu meu E Desculpa E Estou muito entusiasmado com isso E Ah Agora vou-lhe pôr deste hambúrguer agora Para melhor estar nisso Não E Não E Não estavam para me ver a mim E além disso estavam podres de bêbados E eu tenho um determinado set de uma Tenho um texto Que fala sobre racismo e sobre as minorias que vivem em Portugal Ok Que é um tema delicado e que normalmente exige de ti que estejas sóbrio Quem é que me estava a assistir naquele momento? Os africanos das Barracas De Far Salve seja Os mais undergrounds Os brasileiros de Erasmus Ok Que são logo duas das categorias que eu falo que prevê esse texto E que mais depressa desfaqueavam E Sim Notava-se mesmo que ele não estava a ser desejado no palco Estava a ser um ambiente muito hostil Ele está Por que é que fizeste esse texto se não é indescrição? Não tens coisas sobre pilas e mamas e cola? Na altura achava que aquilo Foi erro meu Sim Na altura achava Achava que aquilo Era o texto que estava melhor bolado e era o texto mais inteligente Estou a atuar num contexto universitário Mas se calhar fazer textos inteligentes é capaz de não ser a melhor ideia Pois Eu sou da escola de que O público nunca tem culpa de não teres feito o meu espetáculo Ou seja, se tu fazes um texto Que o público achou hostil ou que não era correto Eu acho que é sempre o comediante que primeiro aceitou ir Portanto tem que adaptar o seu material ou a sua postura àquele sítio E depois tem que escolher um material para aquilo Ou seja, convidámos-te para dizer que és incompetente e que fizeste uma outra coisa Não, na cena de tu estar a atuar e as pessoas não terem ido para te ver É que é logo um Não, isso é uma falta de produção E depois eles começaram a mandar um garrafas para o palco Começaram a ofender-me a dizer Ah então correu-me mal tipo de ser hostil mesmo Mandaram garrafas Eles conseguiam falar mais alto do que eu com o PA Portanto chamaram-me todos os nomes que podia haver E lá está Eles estavam mesmo podros de bêbados E por muito Não havia nada Naquele momento só vai sentir Que por muito que eu fosse pelo material das mamas e não sei o quê Eles simplesmente não me criam no palco Sim, a certa altura és odiado por seres tu e acabou não é? Já fias para ir para dar E pronto E foi o pior espetáculo que eu fiz Ok E por uma miséria Fui há 2 anos atrás ou 3 E por uma miséria de dinheiro Ganhaste 100€ Um pouco mais mas nunca mais voltei a... Aí é deprimente É que ao menos estivesse a ganhar tipo 3.000€ Sim E tu me cagavas Pagavas uma puta Mas houve uma divergência Houve uma divergência e depois no final Que eu tinha acordado que era mais um valor E eles queriam pagar menos esse valor E então andamos ali Mas já passei por isso também é uma coisa Mas por uma merda de 200 paus Uma vez tu atuaste Deixa-me contar esta história de Pedro Silva Que diz muito sobre ele como comediante Tu atuaste num sítio onde o dono do bar gostou tão pouco do teu set É de que não te quis pagar É verdade E os comediantes tiveram que se juntar e ir à cozinha Discutir com o gajo e dizer Agora pagas E os comediantes Diga-se o meu irmão Que já caiu a minha porrada É Mas também já atuei em cenas de calores e é o pior Tentaram o gajo das flores Tu pensas que estás numa universidade? Tentam-me vender flores Porque é fruta Sim, tentam-me vender flores enquanto eu atuava Tipo parou à frente do palco Era a pessoa mais atenta e tentam-me vender uma flore Tu pensas que estás numa universidade e que isso te protege Porque é só um malta inteligente lá Pois mas não Mas hoje em dia qualquer merda vai para a universidade É Não, e há aquela hora e com aquele álcool Tipo não há Olha e estávamos a falar do Alive Tu és gajo de festivais? És gajo de ir a festivais? De acompanhar festivais? De ver bandas ao vivo? És um gajo completamente... Nunca fui a um festival na minha vida Fui ao festival da Sardinha mas deduz a não Claro que conta meu Sardinha ao... Não, não faz Nunca fui a um festival na minha vida Provavelmente são os shoots é que tocam no festival da Sardinha ou não? E o Rui Veloso e assim? Exatamente Nota-se que é youtuber não Exato Está à vontade com a câmera Exato Acho que foi um momento giro deste lugar Foi um momento giro Eu espero que tenhas acertado mesmo na lente Foi um bocadinho assim mesmo Mas foi um momento giro Para quem está a ouvir só Não é nada É uma merda não é? Mas para quem está a ver assim Só ouvir um quarto Foi incrível Até porque estou a ver um gajo a almoçar e dois a beber E um de camisa de sol Ai eu não pude Tu não és um gajo de festivais? Não Eu tenho um metro e meio meu Eu não vou ao festival fazer nada Vou ver Nucas E então para evitar essa situação não vou E sempre disse a mim próprio Para ir num festival tinham que me pagar E de facto é o que vai acontecer hoje É o que vai acontecer Mais do que te pagaram na outra cena? Sim pelo menos o dobro Ok Porque veste falar de valores não é? Não 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 Se ele faz as coisas por dinheiro como é que não se junte a 10 euros? Ah Estou a preocupar contigo Dario O que é que pagas as contas? Estou na casa da minha mãe a viver portanto não tenho que mudar essa profissão Então vai-te foder Espero que não ganhe de nada Então não és um gajo de festivais? Não Gosto muito de música e gosto de bandas Gosto muito de música e gosto de bandas Lá está Se calhar existem fãs mais puristas dos Redod Que não são fãs propriamente puristas Porque eles quando começaram Eram muito funk Funky james Não é muito rock E depois passaram por uma coisa Eles tiveram Atravessaram várias fases Nesta fase dos Redod Uma fase onde eles já estão com 50 e tal anos Os elementos Pelo menos os principais Eles estão a fazer cenas mais É uma ligação muito mais estreita à música E não propriamente ao tipo de género de música que eles faziam Ou seja, eles estão preocupados mais em fazer música fixe Do que propriamente Isto é pop Isto é isto Não 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 Estão-se a cagar e estão a fazer o que gostam Estão-se a fazer aquilo que curta Porque já estão-se a cagar Já estão naquela fase YouTube De faço o que é que me apetecer E estão-se a cagar sem isto é pop Se não é pop Não interessa-me muito vender O interesse é o produto final E o produto final deste último álbum Está muito giro Mas eu também sou suspeito Porque eu desde o Blood Sugar Sex Magic Que tenho cada vez gostado mais e mais e mais Daquilo que eles têm a fazer Ok Mas sabes o que é que é estranho? É que normalmente há festivais de música E aqui no Private Show que posso dizer isto Não sei se eu nunca poderia Mas há festivais de música que só existem Para as pessoas dizerem que foram E para tirarem self-esteem Para Rock in Rio Rock in Rio não existe para as pessoas que gostam de música Ponto final Aliás Mas Mas Tu és um gajo que percebe de música Gosta de bandas Aliás tocas Tu no Alive vais fazer músicas E mesmo no teu stand-up Tu tocas Crias músicas e corrias letras E és um gajo que... Eu gosto de música E se uma banda que tu gostas fosse tocar? Só Já ponderei ver os Red Hot Chili Peppers Só? É tipo a banda que tu virá É só um bocado pita histérica com eles Ok Ponderei vê-los a Barcelona Porque os concertos de Madrid já estão escutados É só um bocado fangirl deles Mas a última vez que eles cá vieram foi em 2006 E eu ainda era menor de idade E portanto foi no Rock in Rio na altura E não pude ir ver O concerto passou-nos assim radical E foi das coisas que a tem em VHS E é das cenas mais brutais Daquele concerto que eles fizeram cá em Portugal Foi na digressão do C.A. Marquinhos Naquela altura em que o Rock in Rio Tinha um cartaz muito bom E passava as bandas que marcavam e tudo E... Epá Seria assim Se calhar a banda mais Mais coisa para ver E para ver Eu tenho um metro e meio Portanto eu não vou pagar 70 paus Ou 80 E ficar numa posição Que me permita ficar Boé longe E ver nucas É preciso Tu pagar mas quero beneficiar De um bom espectáculo Às vezes prefiro não pagar E usufruir do espectáculo Na televisão Eu costumo dizer isso Quando me convidam para orgias Porque... Eu não vou pagar para ver nucas Pois... Desculpa Desculpa Só fazer uma piada parma E desmaceio Desculpa Mas... Mas... Eu tenho muito este amor ao dinheiro E sinto que para pagar Para ver um concerto Tem que beneficiar Tem que beneficiar Do concerto Ok... E séries e filmes Porque nós somos um podcast De cultura pop Falamos de videojogos De filmes De séries Tu também és dessa opinião De se é uma coisa que eu gosto E se é uma coisa que eu sou fã E eu vou pagar Ou sacas merdas E estás-te a cagar Eu não sei se gosto ou não Enquanto... Percebes... Existe um bocado aquela cena do... Para dar o benefício da dúvida Não é qualquer coisa que tu fazes Dar o benefício da dúvida Imagina que tu nunca viste uma série Tens boas recomendações da série Ok... Como é que tu ponderas qual é o teu critério De vou pagar para haver Ou vou sacar para haver Se não sei se é bom ou não Vou utilizar... Percebes portanto Se calhar uma primeira season Não vais dar o benefício da dúvida Se calhar sacas e vês E depois logo vês... Não, mas quer saca a primeira Eu saco a todas Não, é televisão É até deciso pagar para ver televisão É mais que um filme Eu estou a pagar a Netflix Ah ok, é que sim Netflix sim Eu não pago Netflix Mas também não vejo Praticamente séries nenhumas Não é que não gosto de séries Mas o Netflix tem muito stand-up Tu devias arranjar nessa série Muito stand-up Estamos boas E estou a ser demasiado honesto Para quem quer mesmo um patrocínio Mas é uma razão extra Para me associar à Netflix Mas ninguém Quando eu me associar Ninguém pode saber que eu tenho Porque eu não quero dar passwords E essas merdas assim Não sei como é que isso funciona Pois, pois A minha irmã já me pediu a minha Pois, pois É isso Não importa Mas lá está No início é um bocado complicado Dar esse benefício da dúvida E depois já tem este problema Que é Eu não vejo uma série Ao ritmo que ele se defina Quem é Netflix E quem é HBO Não É a vez quando é que quiser Pera, tu dizes HBO É que parece uma empresa de entregas Pois é Olha HBO Vai entregar aquele caixa Exato Vai às 3 e 5 Ou é CSBC Tu não dizes Chico Tu dizes S e C Sim, sim Ontem estive a ver a tarde É S e C Não me esquece Mas curiosamente TVI diz-se Não se diz Te vi Portanto Eu só vejo uma série Ou só começo a vê-la Quando ela já acabou completamente Exatamente Foi isso que fiz isso com Breaking Bad Fiz isso com Inside Então e os spoilers? Mas não me atingem Porque eu não sei o que é que está O que é que... Tu como estás no Algarve? Não tens contacto com a sociedade? Não tenho É sei que a malta está a doer daia Com o Game of Thrones Mas já estou uma cagada Eu só vou ver isso daí a 10 anos Eu só vou começar a ver Game of Thrones Daqui a 10 anos Ah é? Espera, a nossa produção está-nos a dizer Que temos que enfiar um anúncio aqui Queres enfiar-te o anúncio? Sim É para anunciar o quê? Nós temos uma parceria com a Nerd Combo Olá Nerd Combo E agora vamos meter um anúncio Em que eu estou com a mesma camisa Percebiam agora? Porque gravámos há uns tempos Porque tens 3 também Tenho 17 Ok Mas quem é que vai poupar este anúncio? A malta no Youtube? É a malta no Youtube Sabes que eles... Não, 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 faz parte mesmo do vídeo Podem saltar Podem saltar Pois é isso que eu estou a dizer Ah, achas que eles vão saltar? Claro que saltam São 28 segundos Então lança a cena e diz Malta, é agora que vocês têm que saltar Não porque depois isso é estúpido Estou a dar-lhes já a cena Ou seja, tu devias enfiar quando ninguém estivesse a saber Pelo menos os primeiros segundos eles viam Então nós te continuamos a conversar Continuamos a conversar E ele depois decidiu na edição Olha um gancho que serve no Youtube Porque é... Tudo o que é consumo de disser É tudo no Youtube É só... É a minha... E tens que levar com um anúncio quando não estás à espera? Não, porque... É como é nos outros dias O quê? Eu tenho adblog Eu não é para mim sou Eu não é para os meus colegas Youtubers sou Eu não dou dinheiro aos meus colegas Youtubers Eu tenho adblog É provável que só esteja um anúncio aqui, não é? Olá Nerd! Estavas a gostar deste podcast e nós interrompemos com este pequenino anúncio, não é? É por uma boa razão O Calcitrin... Não, estou a brincar A NerdComb fez uma parceria connosco E tu podes receber uma caixinha destas por mês Que não fazes puta ideia o que é que tem dentro É um pouco como os insultos que nós trazemos para o Vítor Sempre que gravamos um private joke Nós trazemos insultos cá dentro O Vítor nunca sabe o que é que vai sair daqui Tu podes subscrever a NerdComb.com E com a promo code PRIVATEJOKE tudo junto Receber uma caixinha com 3% de desconto E é isto Queres mais podcast? Então vai Não Agora ficas aqui comigo Não vais continuar a conversa que estávamos... É... Tá bom-se aqui Então vamos lá Já está? Boa claquete não? Foi uma merda Foi forte Não foi forte Não foi forte Foi muito estridente e foi pouco grave Eu faço... Eu faço à cinema Que é as duas mãos assim para a câmara para a câmara ver as duas mãos a bater uma na outra O som não fica som de ir ao cu Não fica aquele... Mas fica um... Mas fica um... Mas fica... Quando vais ao cu faz isso? Faz aquele som... No cu? E mantivemos o nível durante um tanto de tempo Por trás Quando passa... Ah mas é no cu Por trás Estás a ver um cu Não estou a dizer ao cu Mas acho que faz uma cena mais fofa É mais blac 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 O cu é mais blac blac blac? Sim Estou habituado a comer gorda Se calhar é isso Se calhar é... Se calhar é isso que está a acontecer Mas... Acabou o anúncio Voltámos Tu és... Tu não és muito gajo de séries Mas se estivesse a dizer o que é que estás a ver agora Que séries é que estás a ver agora? Estou a ver... Nada? Neste momento não estou a ver nada Nada? Neste momento não estou a ver nada Ok Neste momento não estou a ver... Vejo uns beats quando aparecem no Youtube Lá está... Eu só consumo praticamente Youtube Vejo uns beats do Inside Amy Schumer Ok Os toques estão a pôr muita coisa também no Youtube Estou a curtir uma miúda da Comedy Central Uma miúda que é Nicky Glazer Não sei se já ouvi isto falar Sim Estava a fazer umas coisas giras A miúda Nicky Glazer Estava a fazer umas coisas engraçadas Ia lá Ia lá Aliás eu vi ao vivo Ia lá Ia lá Viste a Nova York Nicky Glazer Vamos parar de meter-nos hoje Ah sim se eu e o Pedro começámos a dizer quem vimos ao vivo Tu vais mesmo a odiar-nos muito Pois Vou ficar um bocadinho triste Porque é o máximo que vi ao vivo A pessoa com mais talento que vi ao vivo Foste tu E que merda Estás na merda Portanto é para veres o quão triste a minha vida Foda-se Muito triste Isso é muito deprimente Quem vai atuar hoje contigo lá no... A Salvador Martim Ah então vais melhorar esse... Já ouvi a tua árvore Que é a primeira pessoa a repetir o Alive Nunca ninguém repetiu o Alive em 3 anos Mas para repetir alguém tinha que ser uma pessoa que está afiliada a H2R como é óbvio Que está afiliada e que tem capacidade de escrever um texto completamente novo para um festival Ele vai escrever uma cena sobre festivais de verão se eu não estou em erro Ele vai fazer uma cena com um DJ qualquer Com o Tatanta Depois eu vi que estava lá um featuring Ou seja sério Ele tem talento que nunca me acaba O Salvador O Salvador é o mesmo O Salvador produz que é uma coisa estúpida Irrita-me um bocadinho a velocidade e ele produz coisas Mas faz bem não é só no McDonald's que tu faz Sim faz bem quando tu faz só É invejável E faz o novo que ainda é mais difícil É invejável É invejável Miúde Salve César Sim O que é que tu consomes em termos de entretenimento? É muito Youtube É muito Youtuber São muitas coisas para me pôr a par Para saber o que é que eles estão a seguir Que linhas é que eles estão a seguir Para saber onde é que deve ir Mais sobretudo a nível de edição de vídeos Dinâmica de vídeos Do que propriamente em termos de material Porque o material que eu uso é um texto humorístico mais ou menos É mais ou menos Sim 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 Tem mais ou menos uma cadência humorística Só que existem muitas coisas Sobretudo no que diz respeito à edição de vídeo Que tu tens que estar completamente a acompanhar o que é que se está a fazer Porque os miúdos cada vez têm aquela cena de atenção Cada vez é menor Exatamente Cada vez menor Tu tens que estar cada vez mais a arranjar maneiras não só de dizeres as tuas coisas No mínimo tempo e fazeres passar as tuas piadas no mínimo tempo Mas também dares-lhe qualquer coisa para os olhos em edição para os gás Oi o gás está aqui Oi então coisa E nesse aspecto é uma aprendizagem constante Tu hoje achas que já sabes bué e coisa mas não Quem são os melhores youtubers para ti? Quem é que tu acompanhas? Quem é que acompanha em Portugal ou fora? Os dois Os dois Eu gosto muito Quem é o melhor youtuber português? O melhor nem é o mais subscrito Na minha opinião aquele que está a trabalhar mais neste momento E a fazer um melhor trabalho O melhor rácio de quantidade de qualidade neste momento é o want Ok Em termos de rácio de qualidade de quantidade é um put que apresenta todos os dias um vídeo diferente Todos os dias um vídeo de 10 minutos Todos os dias a melhorar um vídeo diferente Ou seja é o modelo PewDiePie Por isso é que muita gente o acusa de copiar o PewDiePie Apesar de ser completamente diferente Ou melhor O modelo é igual mas daí tantas pessoas fazem stand up comedy e ainda não estamos a copiar Pois é isso Mas o formato é mais ou menos igual ao do PewDiePie no sentido em que é um vídeo diário de 10 minutos E nesse aspecto não existe ninguém em Portugal a trabalhar tanto como ele Com edição Sim com muita muita edição 10 minutos de horas com edição Ele não faz mais nada Não 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 A vida dele é isto A vida dele é isto Mas lá está Ele trabalha muito aquela cena do Cena já acontecer Vozes não sei que Tipo flash O vídeo dele é uma montanha russa gráfica Vê os vídeos dele Os vídeos dele é mesmo putos de 12 anos Que estão agora há Aquilo é brutalíssimo E Forte Forte tu De 1 a 10 De 1 a 10 Eu dou De 1 a 8 De 1 a 8 Será que me estão a ligar? E se for do a live atende que é para sabermos Agora cancelavam o diário no live É mensagens É mensagens E Ligares não é tu não? Por acaso é É a minha irmã Ah fiz dedito a maincar Ah ok Pronto a minha irmã me manda mensagens E estrangeiros? E estrangeiros? Youtubers estrangeiros O que é que tem Agora estão-me a ligar Agora é o pirão Agora é o pirão Atende ao pirão Posso? Atende ao que é? Nuno Pires Hã? Guilherme Dário Guerreiro Não é o Dário Guerreiro É o Guilherme Fonseca O que só nota como tu não percebes-te comedianes Ele não sabe de nada Ainda merda? Porquê que eu estou a falar com o Guilherme Fonseca? É não é? Então vai para o caralho Pronto Só porque assim não vale a pena Estarmos também Um abraço a Deus Sou muito bom Sou muito bom O pirão vê isto? Não, claro Nunca vi isto São 4, 2, 2, 3 Estrangeiro que youtubers é que tu acompanhas? Gosto muito de acompanhar o canal de Youtube de College Humor Ok Mas isso é mais fácil quando é uma empresa ou quando é muita gente na mesma instituição Gosto de ver o Sign Nada Happiness O cabrão estava ali agora outra vez Caga nisso Gosto de ver o Sign Nada Happiness Que são uns desenhos animados São desenhos Ah mas tem vídeo também Eu só vi o canal de Youtube Não, não, não Os vídeos Hoje lançaram um vídeo novo Os vídeos deles são deliciosos O gajo tem um gajo que apanha cancro do cu Porque se sentou em vários sofás diferentes Aquilo é tão bom Aquilo é tão bom Depois fazem uma cadeira com o cu dele Aquilo é bom A banda desenhada é muito fixe Mas os desenhos animados são deliciosos Eu acompanho no Facebook Eu tenho like no Sign Night and Happiness Não fazia ideia Os desenhos animados Acompanho o canal de Youtube dos gajos São deliciosos Mais Não me estou mesmo a lembrar Eu tinha que ver agora a minha subscrita Eu tenho sei lá 3 anos e tal Que é mais subscrita E não me vou conseguir lembrar de todos Muitos portugueses Mais colegas Meus amigos Que gostam do que fazem De comédia Em Portugal É de comédia Não é comédia Apesar de ter piadas Mas não é comédia Não há ninguém a fazer vídeos Há o Alexandre Santos Mas é mais na base do sketch E não tem uma regularidade Percebes? Ou seja, lança vídeos quando pode E não quando Essa malta do Youtube Que não tem regularidade É Mas Tu fazes questão de lançar todos os dias à terça Todas as terças Tento lançar Às vezes é fisicamente impossível Esta terça quase que me a lancei Por causa de estar doente Mas Felizmente consegui E vamos a isso E não sei o que é que vou lançar na próxima terça É isto que é fisicamente do Youtube Ok Pois É porque às vezes Às vezes consigo ter A capacidade de escrever 4 ou 5 guiões E ter um mês mais ou menos previsto e preparado E vou gravando com os guiões à medida que E às vezes é tudo mais provavelmente Às vezes já tenho vídeo para lançar na terça E chego à segunda-feira à noite e na sexta-feira Era isso que eu te ia perguntar E estou muito no pânico Se tu consegues gravar e editar na terça Para lançar na terça Ou normalmente à segunda Que é o dia em que tu pensas Foda-se tem que fazer alguma coisa É normalmente Lá está A terça é o dia em que o vídeo saia Portanto a segunda é o meu ultimato Por isso eu tenho no domingo mais tardar à noite No domingo mais tardar à noite Tenho que ter o guião acabado Que é para poder gravar e editar na segunda-feira Porque editar e gravar E fazer o upload para o YouTube Para o YouTube é uma coisa que me leva muito tanto mesmo Ok Leva o dia inteiro quase Eu a editar depende dos vídeos Mas a editar leva sempre 2 ou 3 horas Para depois ganhares quando por visualização? No início quando eu ganhava Não é por visualização É por anúncio que passa Ok Ou seja Imagina que 50% das pessoas têm lá de bloc Se mil pessoas passam Só 500 delas é que vão É que vão contar com visualização Só não ganhar bloc quando vejo os teus vídeos estou a pagar Obrigado Obrigado Mas na altura quando entrei para o YouTube Por cada mil anúncios que passavam ganhávamos 80 centimes Foda-se Isso é deprimente É Considerando que tens uma audiência Que estamos a falar disso outro dia Sim Uma audiência também de muitos programas de generalistas Há programas de RTP que têm menos audiência e que darem Tu tens quantos views em cada vídeo? É pronto Por semana entre 20 a 30 mil visualizações Às vezes correm bem e tornam-se virais Como o da Marita que tem 700 mil 700 e tal mil visualizações É quase um milhão Estes são dos canais nenhum têm E pronto Falei Maita Vamos ao nosso jogo do IMDB Vamos ao nosso jogo do IMDB É É porque ele agora tem que pôr um separador Um separador Ok Então vai cortar Vai 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 Perder Vai 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 em que jogamos o nosso jogo do IMDB que é o quê? O jogo do IMDB é o Vítor vai dizer dois filmes e eu vou jogar contra ti depois tu jogas contra o Pedro, os dois filmes um contra um a minha cultura cinematográfica não é muito... Não precisas não precisas, porquê? Até pode ser tipo o filme menos conhecido do mundo o jogo aqui é como se chama jogo do IMDB, tu vais tentar adivinhar que nota é que esse filme tem no IMDB uma espécie de preço certo do IMDB então fica, mais perto ganha, preço certo do IMDB podes começar comigo e depois jogas com o Pedro eu vou pedir ao Vítor para dizer o primeiro filme que trouxe Contacto 97. Não conheço. Que é com quem? É com o Judi Fossa, não é? E o Matthew McGonnell. Nunca vi Nunca vi. Dá-lhe uns alguns mesmo óbvios? Nunca vi. Nunca vi. Conheço o Mateus McConaughey que é aquele gajo que fica gordo e magro para ganhar o Oscar e o Cabral. E apanha Cid? Já apanha Cid para apanhar o Oscar. E apanha Cid a propósito? E depois coroço. Não sei o que é que é pior apanhar Cid ou apanha um Oscar? Olha que... Depende. Depende, exato. Depende o que queres fazer. O que é que poderias apanhar? Depende, depende. Depende. Depende, depende. 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 Depende, apanhar. Sair a um Oscar. É que se o Oscar fosse introduzido no meu anos na Conda de Saludado de Sena. Sim, sim. Mas é isso que já estamos a dizer. Eu não sei. Oi? Grandes reflexos. Oi? Quase. Eu não sei o que é que... Eu não sei, pá. Porque é muito doloroso um Oscar no cu. Até porque começa com a cabecinha, mas depois alarga para os ombros e depois vai com as... O Oscar até a esta altura. Eu não sei o que é porque... Tu limpar-se com um guardeiro, parecia um rio e do mar. Estou com fome, mas é com vontade de pedir um Oscar no cu. Eu tenho um daqueles Oscar no cu. 2 filmes óbvios. Ok. Primeiro. Primeiro, Pequena Sereia. Foda-se. Boa escolha, Vitória. Pequena Sereia. Eu acho que a Pequena Sereia deve ser... 6,9. Menos. Eu fico com menos de 6,9. Ganhou ele. Sim. É 7,6. Claro. A Pequena Sereia é 7,6. A Pequena Sereia é incrível, meu. Se tu passarem. Não. A Banda Cenoura da Pequena Sereia é só excelente. Eu tinha dito 7 tipos, meu. Fácil, não. Ou 8 até. É, meu. O Oscar não é. A Banda Cenoura é muito boa. 7,6. Eu pensei que tu ia dizer mais... Não, meu. É Pequena Sereia. Estas peças em inglês. Esqueci-me com o Guia peças em inglês. O que é que tu vens contra pequenos? O que é que tu... Nem contra sereias. Nada. As pessoas não estão ao vermos. O Dario está acostado pela cintura. O Dario é uma sereia. Agora são vocês os dois. Ok. Mulan. Mulan. Gostei tanto de Mulan. Para mim ainda é melhor do que Pequena Sereia. Eu espero que tenha uma pontuação na ordem... Mas agora não digas. Agora começa ele. Ok. Ok. Eu acho que é um bocadinho pior que outro. Eu vou dizer... Vou dizer 7,0. Redondo. Eu vou dizer mais. 7,5. Chupa! Mama! Que coisa é que era o outro? 7,6. Mas na minha opinião, Mulan está muito melhor. Eu gosto que é o primeiro convidado que diz chupa mama quando ganha no jogo de NDB. É verdade. É o primeiro convidado homem também. Pois é. Tu és o primeiro convidado com pila. Que giro. Como é que sabes que tem pila? É. É o que eu avisei. Já não sabemos. E não sabemos que a Luísa e a Rita não estarão com elas. Tens um vídeo para ter-se, entretanto. Ok. A bonda sonora da Mulan também é excelente. Aliás, as Disney no aspecto das bondas sonoras os gajos não deixam isso para nós lhe. Eu gosto muito da bonda sonora da Mulan. Disney dá bom karaoke, não dá? Dá ótimo karaoke. 5 stars no fundo. Vais lutar e com o ímpeto de lutufa. Vamos acabar com isso. Eu sou muito Disney-esque. Sim, sim, sim. Qual é a tua música favorita de Disney e acabamos contigo a cantar? É a Asta, putz. Estava a cantar Asta. É o teu filme preferido também? Da Disney. O Inside Out é da Disney? É da Pixar Disney. É da Pixar que é da Disney. Acho que o Inside Out já se produceu para algum bocadinho. Eu acho que o Inside Out é o melhor filme de animação que eu já vi na vida. Nós chorámos para caralho no cinema. Chorei tanto. Chorei tanto. Pois. Chorei para caralho. Estavas no cinema é que nós estávamos. Não choro no cinema. Quando choro estou no recado do meu computador a ver o meu filme. Pronto. Não, foda-se eu choro. No cinema no computador choro mais menos. No computador se o filme está a afetar eu abro outra tab e vou apontar a boca. Não, não, não. No cinema eu choro bué. É não. Nós estamos no cinema. É a primeira vez que eu chorei no cinema. Mas chorei. Parecia que tinham acabado comigo. Estava devastado. Eu chorei aos expulsos. Eu nunca chorei assim. Aquela coisa tipo a mona. É, é, é. Eu estava a chorar assim e olhava para a minha namorada. Estávamos os dois em lágrimas e estava-me a rir e a chorar ao mesmo tempo porque isto é ridículo. Estávamos a rir-nos de nós e depois os putos todos nojantes filhos de uma mãe que não já sabiam, não estavam a perceber o que é que se estava a passar. E estavam tipo a rir. Tipo a rir. Se calhar a gozar com quem estava a chorar. Cabrões dos putos não. Eu vi o musical do Rei Leão ao vivo em Londres. Também é. E garanto-te que o intervalo é depois do Scar matar o Mufasa. E é o momento em que o cinema vai e diz pai e dá assim aqueles toquezinhos e o Mufasa está morto. E o intervalo vem a seguir. Os cabrões metem o intervalo tipo Luz stop. Olha todas as temas a chorar. E eu estava todo fudido a chorar que nem uma criança. E as crianças todas tipo pai quer ir à casa bem que divertido. E os pais também estavam todos a chorar. Os adultos todos a chorar. Aquelas gajas que se produzem todas com base toda a brinca. Eu acho que os filmes de animação hoje em dia não estão a ser apreciados como devem ser pelas crianças. Os filmes de animação devem ser para maiores de 18. Já disse isso várias vezes. Filme de animação. Pois é. Aquilo normalmente é para maiores de 6 e é só para crianças. Mas não tem que ser para maiores de 8. Eles não estão a valorizar. Aquilo é dinheiro mal gasto. Mal gasto. Aquilo é filme para nós. É tipo eu num festival. Exato. Há bandas que eu não conheço porque eu só sou fã de Buraka. Eu estou triste. És fã de Buraka? Sou muito fã de Buraka. E Disclosure. E música? Não gostas? É Buraka e Disclosure. São as minhas bandas. A Buraka não é a minha cena. Não é muito... Mas é por outras razões. Não tem nível musical. Apesar de considerar que eles no género que são são muito bons. Os Buraka são das minhas bandas do mundo no género deles. Sim. Poucas bandas inovaram a música mundialmente como os Buraka inovaram. E há pessoas que não sabem a profissão. Mas é como eu digo. Não é a minha cena. Eu não consigo respeitar uma pessoa que faça música sem ser com um instrumento musical. Eu tenho esse problema. Ah fiz esta música com o que? Com o Macintosh. Não. Não. Toca lá e um... Eu tenho este preconceito. É só um caso preconceituoso. Nesse aspecto. Eu sei que estou mal. E sei que existem grandes músicos que sabem de qualquer coisa que fazem merdas brilhantes. Foi minha primeira namorada. A Isaura? Sim. Pelo menos chamava-se Isaura. Não sei se estamos a falar da mesma. Foda-se eu. Eu não acredito que a Isaura não me recordarem o meu. Quem é Isaura? Quem é Isaura? A Isaura é uma artista musical. Estas a ver? Não conheces. Mas também deve haver para a I4 no mundo. Portanto a probabilidade... A minha ex-namorada? A esta não é a escrava. Nem é a tua ex-namorada. Nem é a tua ex-namorada. Nem é a tua ex-namorada. Sem que se ela tivesse sido a tua ex-namorada era a escrava. Espera, temos de conversar sobre isto. Fizemos a minha piada ao mesmo tempo. É a primeira vez que aconteceu. A Isaura que vai estar nesta live. Ou no Sparebock. Já não me lembro. Porque eu vou aos dois e estou a mostrar os cartazes. Mas a Isaura, que é uma artista portuguesa incrível. Vai agora Phil, vai ao live. Deve ser ouvida por toda a gente. Já que eu falei do Vampires no último episódio de Private Joke. Que eu gostei muito. Do Filipe Melo, ABD, o Vampires. Que é incrível e eu aconselho. Aconselho toda a gente a desligar esta merda deste podcast assim que nós acabarmos e ir a ouvir a Isaura. Isaura é incrível. E é uma artista portuguesa muito boa. Sendo que os buracos acabaram a Isaura é provavelmente a minha artista favorita do momento. Acaba o podcast que diz que a temperatura está alta. Claro que está. Está a ferver. Ah, ficámos sem imagem? Já, desligou. Está a ferver aqui. Mas as pessoas estão a continuar. Tens que arranjar uma imagem qualquer para por aqui. Põe uma imagem do Dario. Fotos para a fotografia da gente. Ou podes fazer uma animação à Anês para no cu. Não, mas atenção. Isto vai precisar de imagem nisso, Vitor. Isto vai precisar de imagem. Sim, sim. Não é porque estás a mudar de casa que não vais fazer, Vitor. É o Dario e a Isaura. Queria agradecer a toda a gente que nos ouviu. Este episódio foi mais ou menos entrevista devido ao Dario. Sim. Foi. Foi. És o nosso convidado. Falámos um bocadinho contigo. Tu não vês séries vai para o caralho. Portanto, não é um serviço para nada. A não ser para puxarmos os teus subscritores para o nosso, não é? Muito seres da merda. Queria agradecer. E nem te paguei o hambúrguer. Vai apanhar a payda. Estes três horas e vinte. Queria agradecer a toda a gente que nos ouviu. Façam subscribe na página do Youtube. Façam like na nossa página do Facebook. E ainda do Dario pelos seus, nós temos mil de pouca. Já vou lá chegar. Mas porquê não começaste com isso? Porquê é que és mal educado e vês primeiro para os nossos? Porque acabas com o melhor. E o melhor é o nosso convidado. E por favor, vão atrás de Moço de um Cabaneste. Que é provavelmente o comediante desta geração de Youtubers. Porque há Youtubers e há comediantes. O Dario é as duas coisas. Muito obrigado. E é uma boa coisa das duas. É uma boa mistura das duas. Só portátil para até o bem. É um dois a um espécie. Isto foi uma situação de muxo da mula. Eu não sei o que está a acontecer. Isto é muito nerd. Isto é da Disney. Vidor, quando quiseres carregar no Rec ou Stop, por favor. Já fui a Goiás. É?